Fala pessoal, hoje vai ter o desafio do travessão, eu contra o meu filho, o boleirinho. Será que tu vai ganhar? Ah, eu que vou ganhar, hein? Deixa o like e se inscreve, é nóis. Bora! Eu esqueci de perguntar, vai ser quantas vezes cada um? Cinco. Cinco? Então tá, bora. Ih, tá sem força, hein? Tô atendo essa bola um pouco leve, não tá no nível do meu futebol. E depois eu começo de migué. Olha aí! Jogador caro, hein? Nem comemorou. Viu como faz? Quase! Ih, meu pai é muito ruim. É a última, hein? Se tu acertar, tu ganha. Não vai cair na pressão, hein? Eu tenho que ter pressão. Ah, tu não sabe? Quero ver, então. Quero ver, hein? O que? Ó a torcida aí, ó. É a bufada, é a bufada? Desafio foi disputado, hein? Foi difícil? Foi fácil ganhar de ti. Como assim? Aham. Ó, já deixa o like. Deixa o like, se inscreve aí que vai ter mais desafio, né? Boleiro e boleirinho. É nóis. Fala.